Salve, salve rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Lucas Gretman. Eu sou o Lucas e hoje vim aqui mostrar pra vocês o último vídeo do canal com som, o som no Clio e com o Clio, porque o Clio foi vendido. Já deixa no comentário rapaziada qual o próximo carro que vocês querem que eu compre. Eu estava quase esquecendo, já se inscreve no canal, já deixa aquele like, deixa o comentário aí e bora logo pro vídeo, fechou? Siga no Instagram e inscreva-se no canal do YouTube, Lucas Gretman. Último vídeo dele assim. Vou desmontar o som. Vou mostrar aqui pra vocês, desmontando o som, que estou precisando fazer umas coisas no carro, carro do dia a dia e está muito pesado o carro. Fechou rapaziada, acompanha o vídeo. Aí rapaziada, aqui o painel de módulo, acho que aquele dia que eu mostrei o vídeo pra vocês, que eu fiz o vídeo mostrando o som, Eu não mostrei aqui atrás do painel, ó. Aqui é assim. Atrás tem o... Aqui é o cilindro. Aqui é os... Barramentos. Acho que vocês não sabiam que tinha barramento esse som. Barramento, a suspensão aqui do lado. Suspensão. É isso aí. Esse é o último vídeo, rapaziada, do... Do Clio com som. Mas o canal não vai acabar, né? O canal só vai continuar. Aí rapaziada, esse é o último vídeo. Do carro com esse som aqui, ó. Do Clio. Vou desmontar e deixar ele originalzinho. Tipo, eu vou vender o carro. Vou montar outro projeto mais brabo aí pra vocês. Fechou? Vou mostrando aqui. Aí rapaziada, já tirei o processador. De áudio. Tá sem ele já. Ainda bem que eu tô cá. Parafusadeira elétrica. Se não, eu ia dar um trabalhão isso, hein. Aqui, ó. Aí rapaziada, ó. Eu tirei todas as coisas do painel de módulo. Agora é só remover o painel de módulo. Aqui tá os... Barramentos. E a suspensão aqui embaixo. Aqui embaixo da suspensão que tá as baterias. Quatro baterias zeta de sessenta. Aqui rapaziada, ó. Acabei removendo já o... Painel de módulo. Quer dizer, as coisas do painel de módulo. Agora é só remover o painel. Aqui o barramento. Desbarramento positivo e negativo. E aqui embaixo é onde fica as baterias. Tô desmontando tudo já. Fechou. Aí rapaziada, já removi o painel de módulo agora. Ficou assim agora. Só a caixa. Pô, a caixa vem bem pra dentro. Bem mesmo, olha aí. No limite do limite. Por isso que a gente quase nem tem banco. Fica bem apertado. E o carro já é apertado, na verdade. E é isso aí. Continuar desmontando aqui e já volto a mostrar mais pra vocês. É rapaziada, já tirei o fundo aqui, ó. Ali ficou o fundo. Aqui, ó. Uma. Duas. Três. E ali atrás mais uma. Quatro baterias. Quatro baterias zeta. Sessenta. É isso aí. Tudo no sterp. Será que vai dar trabalho pra tirar? Rapaziada, já tirei as quatro baterias. Uma lateral dele. As quatro baterias. As quatro TR. Tá aqui. Um tá lá em cima já. Agora é só remover a caixa. Tá tudo certo daí. A corneteira, né? Mas tá indo. Então, rapaziada. Assim que ficou, ó. O porta-malas do Clio. Sem o som. Que tal a suspensão? Ficou até mais leve o Clio. Fala real. Assim. Todo baixo. É isso aí. Ficou bom. Gostava com o som. Mas assim ficou legal também. Felizmente tive que tirar. Bah. Assim ali fechado. E dentro ficou assim. Ficou carro de família agora, né? Fechou, rapaziada? Já se inscreve no canal, deixa o like para próximos vídeos. E é isso aí. Tô querendo vender ele e lançar outro brabo. Deixa nos comentários qual o próximo carro. Tu tiraste o som. Não acredito. Ficou bom? Meu Deus, cara. O que que achou? Diferente. Bonito ou feio? Bonito? Meu Deus, eu nem olhei para trás. Eu olhei para o banco e saquei o presente. E aí? E... Ficou melhor ou não? Não sei. Para ver a nada não. E aí, rapaziada. Último vídeo dele. Já vou tirar os adesivos aqui que vai ser vendido, né? Tirar os adesivos que a rapaziada... O Danilo falou que não era para deixar os adesivos. Tirar esses aqui. Tirar aqueles ali atrás. Mas vai deixar saudade. Vai deixar saudade, rapaziada. Mas vai vir projeto novo aí. Deixa nos comentários o que que vocês acham que vai vir aí. Ou qual carro eu devo comprar. Deixa eu ir, deixa eu ir. Aí, rapaziada. Último rolê dele. Vamos lá entregar para o dono. Agora já não é mais meu, hein? Está aqui tudo certinho. Procuração, documento. Tudo certinho. Fechou. Só deixar o dono feliz agora. Estava agoniado, menino, hein? Se gostou do vídeo, rapaziada. Já deixa aquele like. Já se inscreve no canal. Se ainda não é inscrito. Dá aquela força aí para a gente. Conto com a ajuda de vocês. E o canal não vai parar não, hein? O canal vai só continuar. Vai vir projeto novo aí. Quero ver bem certinho qual projeto que eu vou montar ainda. Mas já deixa aquele like. Já se inscreve no canal. Conto com a ajuda de vocês. Fechou? Valeu!